DJ Mandrake, 100% original Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca-soca Acabou de perder o cabanço, tá se acionando a rainha da foda Acabou de perder o cabanço, tá se acionando a rainha da foda Acabou de perder o cabanço, tá se acionando a rainha da foda Soca, soca, soca a dinha Pode ficar tranquila, nós vai pra um beco de viela Hoje o meu menino acaba com a menina dela Hoje o meu menino acaba com a menina dela Hoje o meu menino acaba com a menina dela DJ Mandrake, 100% original Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca-soca Acabou de perder o cabanço, tá se acionando a rainha da foda Acabou de perder o cabanço, tá se acionando a rainha da foda Acabou de perder o cabanço, tá se acionando a rainha da foda Soca, soca, soca a dinha Soca, soca, soca a dinha Pode ficar tranquila, nós vai pra um beco de viela Hoje o meu menino acaba com a menina dela Hoje meu menino acaba com a vida dela Amém?